Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje vamos falar de um filmaço de suspense e ação eletrizante na Netflix que vai te fazer roer as unhas do começo ao fim. E também tem uma pitada de terror, com certeza você vai gostar desses três gêneros num filme só, né? O nome desse filme é Sangue Frio, isso mesmo, ou também Carne Fria, que é o título original. Mas a Netflix colocou como Sangue Frio, então antes de falar de Sangue Frio, eu peço pra vocês que vocês se inscrevam no canal, apertem o dedo no like e ativem o sininho de notificações. Sangue Frio é o filme de suspense, terror e ação congelante que chegou na Netflix e você não pode deixar de conferi-lo. Sabe aquele filme de suspense que nos deixa tensos e com aquele arrepio nas espinhas do início ao fim? É, é isso que você vai sentir ao dar uma chance para Sangue Frio ou Carne Fria. O novo thriller canadense de suspense e ação em uma pitada de terror que está disponível na plataforma da Netflix é um ótimo filme pra você e vem com tudo fazendo o maior sucesso no streaming da Netflix esse mês, então vem com a gente. Sangue Frio conta com apenas 1 hora e 30 minutos de duração e tem o necessário para te deixar congelado no sofá durante todo esse tempo com uma proposta um tanto quanto diferente do que estamos acostumados a ver em filmes de gênero. Pode acreditar quando dissemos que este título vai te surpreender no final, então vem com a gente, não esqueça de se inscrever e apertar o like e vamos conhecer a história de Sangue Frio ou se não Carne Fria. Neste filme de suspense vamos conhecer um homem chamado David Peterson que está viajando pelas montanhas rochosas do Colorado quando faz uma parada e salva uma jovem garçonete do ataque de seu ex-marido. Quando ele retorna para sua estrada acaba se deparando com uma nevasca intensa em carne fria ou sangue frio, né? É sangue frio na Netflix, vamos continuar falando. Infelizmente um deslize ao volante o faz sair da estrada e cair uma ravina onde fica preso em meio à tempestade. Nossa, então ele praticamente aconteceu alguma coisa no volante, ele sofreu um acidente e por conta dessa tempestade ele ficou preso, né? Ele vai ficar preso no meio dessa tempestade. E será que o que aconteceu, né? Será que o marido da moça vai atrás deles ao mesmo tempo? Aí começa o suspense eletrizante, né gente? Porque a ação já começou desde o começo, agora já começa um suspense muito forte. No entanto, a nevasca e o frio são apenas o começo de seus problemas. Logo, ele percebe que uma criatura sombria e ameaçadora está rondando seu carro, tornando a situação ainda mais desesperadora. Agora David precisa encontrar uma maneira de sobreviver não só ao rigoroso clima montanhoso, mas também ao perigo eminente da fera que espreita do lado de fora. Qual será essa fera que está ali, né gente? Aí começa aquele suspense de roer as unhas mesmo, a gente não sabe que está lá. Será que o carro vai ligar novamente? O que vai acontecer com o David, né? E se está gostando, não esquece de apertar o dedo no gostei, que é o joinha, tá gente? Vamos lá. Vocês apertando o dedo no gostei, vocês mostram para a plataforma que vocês estão gostando do nosso vídeo, tá? Vamos lá. Enfrentando o medo e desespero, ele terá que usar toda a sua astúcia e coragem para encontrar uma saída e escapar com vida dessa terrível provocação em sangue frio. Realmente tem que ter um sangue frio muito forte para conseguir sair disso tudo, né? E se manter calmo muito difícil. E o que será que está ali, né gente? Será que pode ser o marido da moça? Ou será que é uma fera mesmo? Quem está esperando ele fora do carro? E vamos falar um pouco desse elenco maravilhoso antes de vocês irem lá assistir e depois vamos por ar o resumão, tá bom gente? Quem está nesse elenco desse filmaço de ação, suspense e terror? Gente, três gêneros ótimos para vocês, né? Ótimas combinações, né? Atores do filme não são tão conhecidos, mas já fizeram algumas produções bem famosas. O ator que interpreta David, por exemplo, é o Alan Elick, que podemos ver em O Jogo de Imitação de 2014. Fez também Donton Aibei, de 2010 e 2015 e também Bohemian Rhapsodyne, de 2018. O ator também Ian Tual também faz parte dessa obra e pode ser visto atuando na série de sucesso Outlander, de 2014. E também a atriz Nina Bergaman, de filmes como O Dono do Outro Lado da Linha. Hum, legal, né? É do outro lado da linha o filme, né? Aqui está escrito errado, mas é do outro lado da linha, de 2007. Também ela está no Dom Aniquilação, de 2019, que estão nesse filmaço que engloba três gêneros para vocês, né gente? Vocês estão gostando, então? Sangue Frio, né? Ou Carne Fria, mas para encontrar na Netflix é Sangue Frio. É um filme que a classificação acima de 16 anos para assistir, tá? Acaba de chegar, mas é acima de 16 anos e foi filmado em 2023. E esse filme com certeza vai te cativar. Os produtores são ótimos, gente. Produtores desse filme assustador, sombrio, de suspensa e ação vai te cativar. E já viram que tem um ótimo elenco também. Com certeza irão te prender por uma hora e 30 minutos. E vamos para o resumão desse filmaço chamado Sangue Frio ou Carne Fria. Depois de salvar uma garçonete do ex-abusivo, David se envolve em um acidente. Agora os dois precisam se unir para sobreviver à nevasca. E um perigoso predador lhe espera. Hum, quem será esse predador, né gente? Que suspense, né? Então se prepara para ter Sangue Frio, para esperar até o final desse filme e saber o que espera ele. Quem é essa fera que está lá? Será que eles irão sobreviver? É isso que você vai ver no final desse filme. E é essa a indicação aqui do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem desse filmaço. E lembrando que a gente tem uma playlist chamada Vídeos do Momento. E lá você vai encontrar muitas outras indicações também. E ela vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem aqui na descrição, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de filmes de drama, terror, suspense, romance. Filmes documentários, filmes fatos reais. Séries também de romance de todos os gêneros. Séries de terror, séries famosas que tem vários capítulos, várias temporadas. Séries pequenas com poucos capítulos, com uma temporada só para vocês maratonarem aquela minissérie rápida, sabe? Que vocês com certeza vão querer maratonar tudo de uma vez só. Séries da Prime Vídeos, séries da Netflix, séries da Google Play, séries de todos os streams, gente. Lançamentos, geralmente a gente engloba muito lançamentos aqui de todos os streams. Os maiores lançamentos que você vai encontrar na nossa playlist. É só vocês irem lá e conferir, tá, gente? E lembrando, se vocês gostarem de alguma indicação da nossa playlist ou de algum vídeo do nosso canal, a gente pede para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, né? Que é o joinha, o like. E também aperta o dedo no comentário e deixe um comentário carinhoso para a gente. Alguma coisa que seja muito obrigado, um coraçãozinho, uma palminha. Algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês, tá bom, gente? E também lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, verifica se você já é inscrito. Se não for, já se inscreve no nosso canal que é de graça. Já aperta o dedo no like, que é o joinha. E também aperta o dedo no sininho de notificações para que todos os nossos vídeos cheguem em primeira mão para vocês quando for lançado, tá bom, gente? E lembrando, se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no coração, aperta o dedo no curtir e aperta o dedo no compartilhar. E já compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no X, na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom, gente? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aqui ao canal. Sobretudo, até o próximo vídeo.